Certo? Certo. Ok, vamos fazer silêncio. Eu vou tirar também aqui o som e depois quando virem a vossa imagem estamos no ar, está bem? Até já. Até já. E aí Boa tarde. Se tudo tivesse corrido como previsto, hoje estaríamos aqui numa espécie de sessão pré-inaugural da primeira edição do Festival Literário Lisboa 5L. As coisas não ocorreram como previsto e estamos aqui numa sessão para celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa. E inserido nesta, continuamos a ter esta espécie de pré-inauguração do 5L. L de Língua, L de Literatura, L de Livros, Livrarias e de Leitura. A crise mundial provocada pelo Covid adiou a primeira edição para o dia de hoje a um ano, dia 5 de maio de 2021. A organização do festival não quis, no entanto, deixar de assinalar esta data e hoje é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Uma decisão da Unesco que foi tomada em novembro passado e que pretende celebrar a língua portuguesa. É a primeira língua não oficial da Unesco a ter um dia dedicado a ela mesma, à língua. É a língua mais falada do hemisfério sul, fala-se em nove países de quatro continentes e por 260 milhões de pessoas, eu não queria perder este número, nem queria errá-lo, estima-se que no final deste século sejam 500 milhões de pessoas a falar português em todo o mundo. É a língua de Camões, de Pessoa, de Machado de Assis, de Guimarães Rosa, de Craveirinha, do Andino Vieira, de Lopes da Silva. A escritora brasileira Clarice Lispector referiu-se a esta língua como A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem a escreve, sobretudo para quem escreve, tirando das coisas e das pessoas, a primeira capa do superficialismo. Nesta primeira mesa vamos falar sobre essa língua, o seu percurso, a sua memória, com quem a escreve. O tema é Viagens da Língua Portuguesa e este plural Viagens serve para um singular que ocupa muito tempo e muito espaço, é o tempo de existência da língua, o tempo que ela demorou a percorrer estes quatro continentes, a chegar a tantos países e a carregar uma história, que é também uma memória, uma cultura e muitas contaminações. Esta palavra hoje está carregada de um negativismo que não é aquilo que se quer trazer para aqui. Queremos falar dos contágios que a língua sofreu enquanto enriquecimento dela mesma. É um enriquecimento no vocabulário, na fonética e sobretudo na experiência, já falei dessa experiência e dessa memória, e quero salvaguardar e sublinhar esta palavra memória naquilo que ela tem de componente de uma língua. E queria também trazer para aqui outra palavra que eu acho importante, talvez para a discussão, que é a palavra mestiçagem. É uma língua mestiça, talvez, o que é que isto quer dizer. Portanto, eu vou passar a palavra a quem pode dizer alguma coisa sobre isto. São seis escritores de quatro países da Cplp. Ana Margarida Carvalho é portuguesa, é romancista, é contista, jornalista. António Prata, brasileiro, guionista, trinista. O Flaviano Mindela dos Santos, guinense, prosador, poetas, que assim dizem o António Prata, brasileiro ou não, já não me lembro. Germano de Almeida, cabo-verdiano, romancista, contista, prémio Camões em 2018. O José Eduardo Agualuza, angolano, romancista, contista, cronista. E a Linda Beja, de São Tomé, de São Tomé e príncipe, poeta e romancista. Boa tarde aos seis em particular. Eu gostava de ouvir de cada um de vós, que é uma definição muito pessoal, que tem a ver também com o vosso percurso e com a vossa experiência, o que é esta língua, o que é para cada um de vós a língua portuguesa. E vou começar por a área alfabética, Ana Margarida. Sim, olá. É sempre a ordem alfabética, justamente nesta língua que me faz muitas vezes abrir estes debates. Eu estou muito satisfeita por ter sido convidada. Quero agradecer à organização, quero agradecer à Isabel pela apresentação e aos meus companheiros virtuais aqui desta mesa. Eu acho muito importante esta questão de estarmos a discutir a língua e por uma hora e tal, não falarmos da palavra vírus, por exemplo. Eu acho que é muito importante, de facto, termos uma língua que é falada por 260 milhões em quatro continentes. É muito impressionante, são 400 mil vocábulos e, de facto, impressiona. Mas a verdade é que eu acho que também estas questões quantitativas não são elas que levam língua. Acho que o que leva à língua é, de facto, a literatura. E, apesar de termos a língua, a nossa língua portuguesa tão espalhada, como disseste há pouco, Isabel, a verdade é que, e também vou utilizar uma palavra muito destes tempos que eu não queria, a literatura portuguesa continua a estar muito confinada, o que é uma aparente contradição. Porque o que eu acho interessante, de falarmos todos a mesma língua, estamos todos tão distantes, e é uma coisa importante, porque a língua é o que nos identifica, é o que nos une, até modifica a nossa maneira de pensar, o facto de falarmos português ou inglês, acho que isso pode ser até formador da maneira como nós constitucionamos, como nós pensamos. O que nos une, de facto, mais do que a língua, é a literatura. É como tu disseste, nós podemos ler Camões Pessoa, Machado de Assis, ou Dermonde de Andrade, ou José Dordalga Lusa, ou qualquer dos autores que estão aqui presentes. Portanto, isso é que é a nossa grande riqueza, isto é que é também a nossa grande pena. E, de facto, nessa viagem que fizemos, histórica, que foi uma viagem até um pouco insensata, que teve esses lados de sombra, como também se irá se criar a falar, tem um lado, é como a Sofia dizia, tudo que é belo tem um monstro em si dispensa, e o monstro, nós carregámos-lo e é também um lado, de facto, que não é muito agradável. Mas cada palavra tem um rastro e cada palavra deixa atrás de si uma história e nós temos que gordá-la bem. Agora, eu gosto muito da nossa língua, acho muito interessante que a Unesco tenha tomado esta iniciativa, acho muito interessante que uma coisa imaterial, como uma língua, eu possa, por exemplo, ter um museu, como existia o de São Paulo, antes de ter ardido, mas acho que onde a língua, de facto, floresce, é dentro da literatura, que é uma espécie de repositório de luxo, ou um repositório precioso da literatura. Portanto, o que faz com que nós, pequeno país, periférico, tenha importância em nenhuma geostratégica ou militar, seja dentro da União Europeia, seja no mundo, o que nos faz realmente, o que nos pode engrandecer e sair um pouco das nossas fronteiras é o facto de termos uma literatura importante e termos esta literatura e é disso que nos devemos orgulhar. Eu tenho muita pena, desculpa, é só acrescentar mais uma coisa, que as pessoas que, aliás, defendem tão fervorosamente a língua, não é? Não defendessem da mesma forma a literatura portuguesa, porque nós vemos muitas pessoas que ficam muito indignadas, e isso também é interessante, quando lhes estocam na língua com o acordo ortográfico, por exemplo, que é um assunto já tabu, enfim. Mas, de qualquer maneira, era interessante vermos essas mesmas pessoas reagirem com igual fervor quando se trata de defender a literatura em língua portuguesa, não é? Eu queria dizer, obviamente, literatura em língua portuguesa. Sim, já vamos a essa questão da literatura em língua portuguesa e da língua portuguesa, mas eu gostava agora de ouvir o António Prata, que vem do país com mais falantes de língua portuguesa em todas as suas variações e sotaques. António, o que é para si esta língua que se fala e com a qual escreve? É uma pergunta muito interessante. E quando você fala, essa língua que se fala e na qual escreve, e pelo menos no Brasil há um abismo entre essas duas línguas. Então, é um desafio muito grande para o escritor brasileiro criar uma literatura. Quando você lê, por exemplo, o Mark Twain, que escreveu há mais de 100 anos, a língua em que ele escreveu se parece mais com o inglês falado na rua hoje do que a língua de certos livros brasileiros escritos hoje se parece com a língua falada no Brasil. No livro Macunaíma, de Mário de Andrade, o Macunaíma é um índio que vem para a cidade e escreve para o irmão falando. É muito curioso na cidade. Na cidade existem duas línguas. Buraco, por exemplo. Se você vai falar buraco, é buraco mesmo. Mas se você vai escrever numa carta, você diz orifício. Se você vai entrar num lugar, você diz que vai entrar. Mas se você vai escrever, você vai falar que introduz-se nesse lugar. Então, existe um abismo que tem muito a ver com a nossa formação histórica, com a desigualdade, que é um abismo que se reflete na língua. A mestiçagem que você citou é um valor muito recente na cultura e não é um valor, inclusive, consolidado. Então, nós temos um português castiço, um português beletrista, um português cheio de pronomes que ninguém jamais usou na fala. Então, quando você vai escrever um livro, vai fazer um diálogo, principalmente quando você vai escrever um guião, um que a gente chama aqui de roteiro, é muito difícil, porque você se sente obrigado a tomar certas atitudes, que é eu vou profanar a língua e vou cometer erros gramaticais em pró da verossimilhança, ou eu vou escrever como a gramática manda. E isso é uma questão que está sendo discutida no Brasil desde sempre, uma discussão do século XX, e cada escritor tem que travar essa batalha dentro de si. Ontem morreu de Covid, aqui o Aldir Blanc, e eu fiquei pensando muito como na música popular brasileira é um território em que essa questão do erudito e do popular dentro da língua está muito mais resolvida do que na nossa literatura. E o Aldir Blanc, o Chico Duarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, são pessoas que conseguiram unir o português, como o Macunaíma diria, da rua, e o português do livro, e criar uma língua brasileira. Mas, enfim, é uma batalha aberta, é uma batalha que o professor brasileiro estava, então eu acho que escrever em português no Brasil é sobretudo difícil. Sim, eu queria chamar um bocadinho àquela pergunta que eu fiz. Quando pensa em língua portuguesa, pensa exatamente o quê? Consegue ter uma imagem do que é essa língua, o que é que ela transporta de memória, ou de história, ou de... O que é que faz diferente das outras línguas? E isso é uma... Eu não conheço tantas línguas, eu sei português, inglês e espanhol. É uma língua... É uma língua difícil, é uma língua... Tem algo nessa dualidade da língua falada e da língua escrita que traz todo o histórico da conquista, do império. O português que se fala na rua é o português errado. Então, é uma língua que tem muita violência dentro de si, nesse aspecto. Por outro lado, eu não sei, eu não saberia dizer se é uma língua bonita. Para mim, falar que é uma língua bonita seria como dizer que a culinária do meu país é melhor que a dos outros. É a língua que eu falo, é a língua na qual eu penso, é a língua na qual eu sonho. Então, para mim, é uma língua bonita. Mas eu acho que é, sobretudo, uma língua difícil. Essas questões que falou, que é uma língua que transporta qualquer coisa de pesado, que tem ali a questão do erro ou a questão da falha inerente à maneira como se escreve ou como se fala, é importante, talvez seja para retomar aqui mais à frente, mas agora gostava de ouvir o Flaviano sobre esta língua, Flaviano, bem na Guiné, o que é ser um guiniense que fala e escreve português num país onde também se fala bastante crioulo. Primeiro, agradecer a organização o convite e depois dizer que, para mim, a língua portuguesa é a minha língua, porque, como sabe, a Guiné esteve sob o domínio colonial português e depois lutou e conquistou, e reconquistou a independência e também com uma independência que reconquistou, conquistou a língua portuguesa. Portanto, a língua portuguesa, para mim, é uma língua nacional da Guiné-Bissau, ao lado do crioulo, ou ao parque do crioulo. Para mim, não deve ser língua oficial, mas sim língua nacional, porque, como conquistamos, reconquistamos a liberdade, também conquistamos o português. Ficamos com o português do colono, o colono fugiu, entre aspas, e deixou o português, como deixou também outros valores materiais, deixou o português, porque conquistamos o português para nós, como língua. E sempre aprendi português desde criança, e é um prazer escrever em português, expressar em português. E, sendo hoje em dia uma língua reconhecida pela Unesco mundialmente, ainda mais vai orgulhar-me como guineense e falante da língua portuguesa. Isso, para mim, quer dizer que as nossas autoridades devem encarar essa língua com muito mais seriedade e com muito mais apropriação, apropriação, porque há sempre um sentimento assim, um bocado, de que a língua portuguesa é a língua estrangeira, apesar de ser uma língua que nós falamos, porque também tem a ver com isso de não aceitarmos que faz parte da nossa conquista. Primeiro, temos que aceitar isso, encarar isso desta maneira, que a língua portuguesa é nossa, a língua portuguesa é nacional da Guiné-Bissau, porque conquistámos-la nas mãos do colono, como conquistámos também outros valores e que servem para nós como sociedade e podermos progredir através disto. e isso da Unesco reconhecer a língua portuguesa e atribuir esse dia especial para a língua também vai para o outro lado querer dizer os Estados que usam a língua portuguesa de que devem como resposta fazer mais para o bem da língua portuguesa, porque não basta falarmos não basta dizermos assim são 260 milhões de pessoas que falam português é preciso que essas pessoas falem o português sim, mas também entenderem o português e serem capazes de comunicar melhor em português para além de mais comunicar e ter o português como língua como instrumento de conhecimento isso é muito mais importante do que falar português porque temos esta vertente da língua de ser um instrumento de comunicação mas também a língua é um instrumento de conhecimento isso para mim é muito mais importante porque porque com a língua podemos saber mais conhecer mais e uma língua que se fala como português agora que é a língua mais falada no hemisfério significa que vamos ter mais escritores a escreverem em português e assim poderemos também ler mais em português não só livros da literatura mas livros técnicos também para nos ajudar a desenvolver as nossas capacidades e penso que não deve ser só Portugal a preocupar com isso de comemorar o dia mundial bem os estados como o estado da Guiné-Bissau de Angola Moçambique e Santo Tomé Príncipe e Brasil também devem ter esta data na agenda no topo da agenda Obrigada Flaviano Germano Germano também que vem de um país onde onde se fala José Eduardo Agualuso Germano de Almeida está bom Germano a língua portuguesa para si num país também onde se fala sobretudo crioulo mas sempre escreveu em português e faz questão de o dizer o que é esta língua para si sabe quando ouvi a primeira primeiro quero cumprimentar os meus camaradas que estão aqui neste encontro dizer que fiquei muito contente de estar de ter associado a isto na medida em que eu tenho um grande respeito uma grande conciliação para a língua portuguesa e de facto achei excelente a Uneste ter promovido ter criado um dia mundial de língua portuguesa posto isto eu diria que a língua portuguesa para mim é eu costumo dizer que a minha língua paterna pois que o meu pai só falava português enquanto que a minha mãe só falava crioulo mas habituei-me a ouvir essas duas línguas a par e quando decidi que eu passaria a falar só português fio-lo sem nenhuma sem nenhum constrangimento sem nenhuma preocupação porque dominava aliás dominava português nem sequer sabia que dominava português tão bem portanto para mim a língua portuguesa faz parte de mim não 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 sinto como algo que eu tenha tomado emprestado eu acho muito bom que a Vígia Cabral aliás já foi referido ao camarada de Guiné os portugueses deixaram-nos a língua eu costumo dizer que a língua portuguesa é tão portuguesa como nossa e também costumo dizer que nós temos especial dever de estudar promover porque é o instrumento com que nós nos damos a conhecer ao mundo se nós queremos dar a conhecer ao mundo a cultura a cultura cabo-verdiana o povo cabo-verdiano é só através da língua portuguesa na medida em que o crioulo é muito importante para nós o crioulo é a nossa língua nacional mas o crioulo não é a língua que nos internacionaliza e tendo nós esta língua que pode internacionalizarmos temos o dever particular de a honrar de a estudar e de a promover do mesmo modo que os portugueses o fazem de a Germano de Eduardo nos teus romances nos teus livros transportas muito o lado do contágio ou da mestiçagem do português portanto portugueses o português falado em Angola o português falado em Portugal o português falado do Brasil e crias quase um quase um uma fonética especial nessa escrita como é que tu lidas com este português e como é que depois ele se transforma naquilo que escreves acho que ouviste? há aqui um problema com o som do Zé Eduardo Agolusa sim ouviste a pergunta? não olá mas a pergunta era para mim? era para ti olá ah não ouvi peço desculpa não ouvi não desculpa estava a falar da maneira como tu lidas com as várias com as várias maneiras bem repara a mim a mim interessa-me a mim enquanto escritor interessa-me o português falado em todo este espaço da língua portuguesa em todo o espaço da lusofonia ou seja não me interessa apenas a variante da língua portuguesa em Angola mas interessa-me o português em todas as suas variantes enquanto escritor até mais do que isso porque me interessa também os crioulos de base portuguesa por exemplo o crioulo de Cabo Verde que guardam tantas palavras de origem portuguesa e guardam arcaísmos etc tudo isso me interessa imenso interessa-me também o português falado ao longo da história da língua então todos esse português global é aquilo que me interessa enquanto escritor é preciso dizer que a língua portuguesa é uma criação coletiva de todos os seus falantes não é uma invenção dos portugueses é uma invenção de todos aqueles que falam português e desde o início houve intervenção de outros povos quer dizer a contribuição árabe para a construção da língua portuguesa por exemplo é muitíssimo importante e esses árabes vieram de onde? vieram da África e depois todas as palavras que foram entrando no português a partir das línguas africanas do Kimbunda em particular do Kikonga etc e depois a partir das línguas indígenas do Brasil e são milhares e milhares de palavras algumas delas estão há tanto tempo na língua portuguesa que nós não nos damos conta disso sequer da sua origem africana ou da sua origem tupi ou meríndia então é sempre importante dizer isto que o português é uma criação coletiva de todos nós sim e a Olinda Olinda Beja há pouco estávamos antes de iniciarmos esta conversa estávamos aqui a falar de uma espécie de periferias da língua portuguesa sei que se pode falar disso e falávamos que muitas vezes Guiné-Bissau e Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe sobretudo também Timor-Leste funcionam aqui como quase quase uma tão linda parte e pouca gente dizia-me a Olinda quando se refere a São Tomé diz que raramente sabe o que é o que é São Tomé literariamente mas como é que é essa relação sua pessoal com a língua portuguesa? Boa tarde antes de mais eu quero agradecer este convite me encheu de alegria porque para mim é um prazer vir falar sobretudo do meu país tão pequenino insular mil e cem quilómetros quadrados e cento e cento e cento e cento e mil habitantes portanto mas temos um valor linguístico muito grande porquê? porque em São Tomé e Príncipe a língua portuguesa é claro como em todo lado entrou com os clones com o colonizador em 1470 portanto século XV mas século XV e século XVI ela esteve quase que adormecida no entanto com o despoletar do cultivo do café e do cacau em que os colonos vão introduzir tantos milhares e milhares e milhares de contratados de outros países Angola Moçambique e sobretudo Cabo Feiro que trazem as suas línguas maternas a língua portuguesa aí é como há pouco se dizia faz parte de uma mestiçagem acaba por ser como como nós nós em São Tomé somos uma mestiçagem somos um mosaico de raças por ali passaram judeus portugueses genoveses holandeses franceses tantos tantos povos que foram deixando extratos das suas línguas portanto hoje nós falamos em São Tomé e Príncipe um português de Portugal e falamos um português criolizado é muito engraçado por exemplo até nas perguntas que a gente faz minha filha você já comeu? e eu respondo ai mas este ainda significa ainda não e é muito engraçado porque sobretudo os turistas portugueses quando ouvem esta resposta ficam muito atrapalhados mas ainda o que é que significa já comeu ou ainda não e há outro caso que eu queria referir na língua portuguesa em São Tomé a partir do século meados do século 19 e século 20 a língua portuguesa ganha um estatuto enorme por causa da riqueza do cacau como toda a gente sabe as grandes roças de cacau e de café e dá-se conta dá-se conta incluindo os são-toneses incluindo os naturais da ilha dão conta do poder econômico da língua portuguesa então eles proíbem os seus filhos os seus descendentes de falarem outra língua que não fosse portuguesa e aí dá-se o reverso da medalha a língua materna fica quase esquecida não é que nós não saibamos todos nós falamos a língua materna toda a gente é bilingue fala-se o crioulo forro mas os pais proibiam os filhos de falar outra língua que não fosse a língua portuguesa há pouco a Ana Margarida falou aqui da trouxe-se para aqui como é que a ideia da literatura a diferença entre língua e literatura celebramos a língua mas até que ponto é que esta celebração da língua que se pretende que seja uma celebração cada vez mais global foi assim que há uns meses se falou de uma maneira mais oficial deste dia e torná-la de alguma maneira também uma língua oficial nas Nações Unidas uma das línguas de trabalho na ONU mas depois a literatura como é que isto se reflete na literatura ou seja como é que o escritor lida com isto o escritor pode ter o mesmo reconhecimento que a língua uma língua reconhecida é necessariamente uma língua que valoriza a sua literatura e que torna essa literatura valorizada e como é que isso se pode fazer ou seja se isto não é feito neste momento os escritores portugueses e a língua portuguesa continua a ser uma língua periférica em termos literários comparativamente com o inglês com o francês com o chinês não o chinês mas as línguas que se falam na China como é que até que ponto é que isto se pode de alguma maneira furar e torná-la mais visível globalmente valorizando essa literatura queres começar Ana? Pode ser sim eu acho que uma das grandes riquezas e já falámos disso já o que a Lusa falou é o fato de sermos uma língua orgulhosamente impura ou seja temos vocábulos que vêm do árabe do latim obviamente mas também do grego mas também dos crioules que fomos adaptando mas também das expressões que os brasileiros que são muito mais imaginativos oralmente nos vão trazendo e nós vamos adaptando e eu acho que assim é que é bom ser uma língua que incorpora e que não que exclui agora a minha ideia e o que eu tenho muito presente para mim é que a literatura portuguesa ou em língua portuguesa peço desculpa transcende a nossa língua portanto se isto já é já é muito grande e toda esta dimensão é esmagadora a literatura portuguesa também devia ser portanto aí há aqui um paradoxo de facto porque é que nós continuamos a ter uma literatura tão insular se temos uma língua tão espalhada e aí quer dizer há questões económicas não é há questões que podem explicar isso tu saberás até chegar melhor que eu a força com que o marketing de tudo quanto é a livre anglo-saxónico consegue atingir-nos de uma forma tão tão eficaz é uma é de facto uma grande uma grande eficácia e também queria dizer que eu não sei se esta é a língua mais bonita do mundo e também não quero dizer que é a língua mais bonita como quem diz é o rio que passa na minha aldeia ok é a língua que eu domino é a minha língua materna é a língua com a qual eu consigo exprimir-me melhor e consigo escrever literariamente também mas de facto o que me importa é o facto de ser a língua que também como também já alguém disse que canta o Zé Caponso e depois canta o Chico Arca e canta o Betano e depois canta o Fausto e o Zé Mário e o Sérgio Godinho por exemplo portanto isso para mim isso para mim é que tem tem valor agora porquê que sendo tantos e tão disseminados os falantes porquê que continuamos a ser os Davids deste 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 país literário que é o Golias temos que encontrar a tal como é que chamava aquela coisinha a tal funda não é a tal é isso é isso que temos que encontrar uma chega que eu queria trazer para a conversa podes pegar nela tu Margarida ou já o António se quiser que é a história de nós todos isso não acontece tanto no mundo anglo-saxónico mas acontece no mundo em língua portuguesa que é nós desconhecemos as literaturas uns dos outros muito é muito difícil para muitos autores passarem as fronteiras dos países onde se fala e se escreve língua portuguesa trazendo aqui se calhar o problema está logo aqui antes de passar a estar lá fora não sei António ou Margarida vocês estão aqui na eu só digo uma frase eu acho que isto pode ser polémico e pode estar completamente errada mas por exemplo em termos culturais eu sinto que há um interesse muito agora falando só do Brasil talvez acho que há um interesse muito maior do público ou dos leitores portugueses sobre o que se vai fazendo no Brasil do que o contrário sobre o que se vai compondo e cantando no Brasil do que o contrário mas posso estar enganada posso só dizer porque eu não concordo contigo no caso na música é verdade na literatura realmente não é quer dizer o interesse hoje do Brasil mudou completamente em relação tanto a Portugal aos escritores portugueses quanto aos escritores africanos é muito grande e tu tens escritores como o Walter que são os mais de mais lidos eu digo muito mais lidos no Brasil do que em Portugal então no caso da literatura não é verdade no caso da música sim mas também quer dizer vamos comparar o Brasil como produtor de música com Portugal ou com Angola não vamos então acho que é uma questão é boas comparações é boas comparações mas é uma sensação que eu tenho é que há uma curiosidade mas sabes que isso os brasileiros esquecem sempre sempre que eu vou ao Brasil e vou muito como sabes em todos os debates todos os encontros alguém se levanta a queixar-se disso de que hoje os brasileiros os portugueses são muito bem recebidos os escritores portugueses são muito bem recebidos no Brasil e não é e o equivalente não acontece e é verdade porque não tens nenhum escritor hoje brasileiro que seja tão bem recebido aqui em Portugal como o Walter Ugumain é recebido no Brasil não tens acho que vamos ouvir o brasileiro vem Chico Buarque vem da música mas pronto vamos pôr o Chico Buarque numa divisão à parte no outro campeonato hoje todos os jornais brasileiros têm colunistas portugueses a Folha onde eu escrevo tem dois colunistas portugueses o Ricardo Araújo Pereira e o João Pereira Coutinho o Agualusa serve no Globo eu acho que isso mudou um pouco com as cenas literárias a partir da criação da Flip eu conheci o Agualusa por exemplo na Flip quando ele estava lançando o livro lá do Zumbi eu acho que houve um interesse literário pela literatura escrita em português no mundo hoje e agora em todas as Flip são autores africanos de língua portuguesa e há um interesse que eu não saberia exatamente dizer qual é a razão mas um interesse geral por Portugal é como se no século XXI o Brasil tivesse redescoberto Portugal e tem uma invasão inclusive de moradores de imigrantes brasileiros em Portugal e de África também África também o Brasil também está redescobrindo África mas depois tens famos a Matilde que é outro caso a Matilde é melhor conhecida no Brasil do que em Portugal tens vários casos assim mas eu gostava também de ver o inverso ou seja como é que falando com muitos editores e autores brasileiros há uma dificuldade deles penetrarem aqui no mercado português comparativamente com o que acontece em relação a autores anglo-saxónicos mais uma vez franceses ou seja não sei se existe essa resistência ou não só queria saber se existe ou não mas não queria que a conversa também ficasse aqui fechada nesta questão que é sempre polémica eu não te ouvi não sei se os outros te ouviram perdi-te durante um tempo mas acho que estavas a dizer isso que eu disse há pouco que é os autores brasileiros hoje são menos conhecidos em Portugal acho que estavas a dizer isso não é? Estava a dizer é verdade que alguns autores portugueses parece-me que conseguem chegar ao Brasil não são todos são muito poucos apesar de tudo mas eu queria ouvir esse lado do António em relação ao António nesta questão que é até que ponto é que se sente também que há um desconhecimento do lado de Portugal em relação à literatura que se pratica hoje no Brasil não estou a falar da literatura não estou a falar do Drummond não estou a falar do Machado não estou a falar do Jorge Amado estou a falar dos contemporâneos como é que há uma barreira aqui ou não há? ou isso é fantasia? Isabel eu fui convidado para estar aqui eu não invadi essa conversa eu lancei dois livros em Portugal pela Tinta da China e eu também acho que nós não estamos exatamente agora no Brasil num momento mais frutífero literário não tem grandes escritores brasileiros escrevendo obras-primas que estão sendo barradas em Portugal eu não acho eu acho que a gente está num período de uma espécie de recesso literário eu acho que o que tem entra aí o que tem chega aí aliás eu queria pedir desculpas eu esqueci de agradecer o convite e dar oi a todos vocês o nervosismo faz com que a gente seja um pouco mal educado eu estou aqui quase na hora de tchau somos todos somos todos iniciantes nesta coisa Flaviano mais uma vez falando da periferia sente que os autores guineenses neste caso estão aqui um bocadinho à parte neste mundo da língua portuguesa sim isso é evidente basta olharmos para a produção e para a divulgação mas tem a ver com a nossa situação como sabem não é segredo para ninguém hoje em dia pela velocidade com que as informações se difundem temos problemas de instabilidade e a sociedade não consegue virar muito para a parte espiritual as pessoas estão muito mais preocupadas em alimentar o corpo do que alimentar a alma portanto acabamos por barrar muito a criatividade porque as pessoas estão ocupadas em sobreviver em sobreviver quando digo sobreviver é alimentar o corpo portanto e a literatura faz parte de outra dimensão da vida não é? que é alimentar a alma e tem a ver com isso Flaviano só posso fazer uma pergunta aqui quanto custa um livro na Guiné-Bissau? Depende mas está-me a dizer depende do autor depende da qualidade do livro também vamos falar de um clássico de um clássico um clássico de pessoa ou de tamanhos ou de machado mas pode custar por volta de 30 euros 40 euros e o que é que isso representa em relação a um salário médio? Oh isso pode ser salário de alguém infelizmente só para imaginar as pessoas não vão querer comprar o livro e depois ler o livro com fome não dá pois não percebe nada do que está a ler mas isto vai muito para trás porque as pessoas devem como já disse aqui as pessoas devem olhar para o português como uma língua nacional e podermos ler livros de autores portugueses sem problemas mesmo os autores guineenses não conseguem vender eu por exemplo consigo vender mais livros em Portugal do que vender na Guiné não é? Sim porque as pessoas o que o Flaviano está a dizer é que um escritor na Guiné-Bissau e provavelmente em São Tomé e Príncipe também quando será talvez em Cabo Verde também e em Angola em Missão está sempre não Cabo Verde está noutra Cabo Verde não é Cabo Verde não é Cabo Verde porque Cabo Verde tem vantagens que a Guiné não tem só para eu gosto sempre de citar este exemplo Cabo Verde tem por exemplo famílias com três gerações de pessoas com curso superior na Guiné não existe até hoje uma família que tenha avó com curso superior pai com curso superior filho com curso superior e um neto com curso superior não existe mas em Cabo Verde e isso vai refletir muito no interesse pelo que eu já disse aqui alimentar a parte espiritual da sociedade vocês em São Tomé na Guiné estão sempre dependentes do mercado exterior mercado exterior em língua portuguesa exato para que não haja tradução Olinda eu vou aqui passar o germano eu faço eu faço eu faço eu faço eu faço estamos agora para ordem alfabética agora não estamos cortamos aqui faço faço minhas as palavras do Flaviano é muito complicado eu tenho a sorte de viver na diáspora eu vivo em Portugal maior parte do ano vou todos os anos uma vez duas vezes às vezes três vezes a São Tomé estou lá por vezes fico lá meses mas vivo cá e dito aqui vou ao Brasil viajo por vários países no Brasil sou imensamente acarinhada desde 2005 foi a primeira vez que eu fui ao Brasil inclusivamente em 2012 o meu livro Histórias da Gravana foi finalista do Prémios Oceanos foi leitura recomendada no Brasil nesse verão quer dizer foi qualquer coisa assim que o meu editor ficou admiradíssimo porque na realidade em São Tomé que foi um país do Francisco José Tenreiro não é preciso dizer mais nada Francisco José Tenreiro um poeta de renome mais que reconhecido ao lado do Leopoldo Senghor o pai da negritude o pai da mestiçagem e por exemplo o Flaviano estava a dizer que na Guiné-Bissau as famílias de uma família em que o pai seja licenciado não é licenciada isso não existe em São Tomé talvez por causa do monopólio do cacau isso existiu existiu e existe em São Tomé teve durante alguns anos um leque muito grande de belíssimos escritores mas todos eles também pessoas que saíram da ilha porque nós ainda hoje não temos uma tipografia não temos uma editora não temos praticamente temos uma livraria que pertence à igreja não temos mais nada e o que é engraçado é que eu lembro-me acho que foi em 2010 que eu estive aí com o meu amigo Água Lusa no festival do João Carlos Silva em São Tomé e no sul da ilha uma senhora que eu conhecia e cheia de filhos e nós levávamos livros para oferecer e a senhora tem esta frase ah Dona Olinda a senhora vem trazer livros para as nossas crianças mas livro não enche barriga e eu fiquei muito triste com esta análise e na altura talvez mas é a realidade pois mas é a realidade aquilo que ela me disse é uma pura realidade portanto temos que lembrar-nos não só do Espírito mas também quando ela também diz estava uma criancinha mais três ou quatro e dizia ah Dona Olinda só terás livro mas livro não enche barriga isto entristeceu-me imenso e também me deu para pensar enfim nas voltas que o mundo dá e nos graves problemas de São Tomé e Príncipe que não precisa de passar fome porque nós naquela ilha como toda a gente sabe a minha bisavó dizia Deus fez-nos negros mas deu-nos todos pronto à fome ninguém mora mas no entanto nem só de Pão de Vona precisamos de outras coisas e é muito complicado hoje quem vive em São Tomé editar as edições da juventude que vive em São Tomé praticamente não existem portanto nós temos uma grande poetisa que é Conceição Lima e temos uma quantidade de homens que escreve mas que não conseguem editar porque lá está aquilo que o Flaviano dizia os livros depois lá são caríssimos não se vendem nós quando eu quando vou a São Tomé onde é que se vende alguma coisa é no centro cultural português mas esse público é uma determinada elite de São Tomé e mais os cooperantes portugueses portanto um livro tem que ser oferecido para as crianças para as escolas para as bibliotecas da ilha tem que ser oferecido por caso contrário as pessoas não compram porque é o que diz o Flaviano os livros são caríssimos depois também se vai comparar com o euro o livro em São Tomé custa exatamente mesmo o livro infantil o infantil juvenil custa exatamente a mesma coisa custa em Portugal isso é impossível é impossível a vender mas é o que dizem os editores como é que nós vamos pôr um livro em São Tomé a 3 ou a 4 euros que seria o normal ainda mais com os transportes é muitíssimo complicado entrar o livro entrar e ser apreciado e ser lido em São Tomé e Príncipe acho que estão aqui alguns tópicos para quem tem poder de decisão em matéria de língua e quer fazer deste dia um dia que de facto faça a diferença como é que se mudam aqui estas realidades Germano em Cabo Verde é muito diferente como é que é como é que é ser escritor em Cabo Verde no seu caso com editor em Portugal e consegue a partir daqui ser traduzido para muitas para algumas línguas está traduzido em bastantes sítios este furar do circuito aqui foi complicado como é que é um caso único é um caso quase único não eu vou dizer o seguinte ou melhor acho que vou surpreender-vos porque efetivamente não me custou absolutamente nada furar este ciclo que vocês estão a sufrir por uma razão muito simples quando publicamos o meu primeiro livro aqui em Cabo Verde acho que foi em 89 a nossa missão era publicar o livro em Cabo Verde apenas estava cá alguém de Portugal não vale a pena referir agora o nome que levou um livro para Portugal terá oferecido o livro ao Saramago o Saramago leu levou o livro para Caminho e a Caminho contactou então se queriam publicar o livro foi o caso do Testamento foi a partir daí efetivamente que eu virei escritor de Caminho sem nada ter feito digamos nunca tive qualquer influência nisto eu me lembro quando fizemos quando fizemos a primeira edição do Testamento naquela altura vendia-se em Cabo Verde o máximo de 300 exemplares o livro era relativamente barato edição vamos fazer 700 porque se não vender também o prejuízo não será grande vendemos o livro digamos em pouco tempo fizemos uma segunda edição que se vendeu também aliás o Testamento vendeu-se sempre muito bem e agora o meu caso é um caso absolutamente particular no conjunto de leitura Cabo Verdeana eu tenho vindo a insistir que tem que ser o Estado a apoiar a divulgação daquilo que serve em Cabo Verde no exterior isto é os escritores sozinhos não conseguem chegar lá vamos ter digamos eu penso que a Ana Brila falou que estão muito bem porque digamos divulga-se a língua portuguesa é muito interessante nós termos a língua portuguesa como língua oficial reconhecida pela Unesco mas a divulgação daquilo que se produz em língua portuguesa só é possível com apoio estadual mas por outro lado tenho que fazer outra vez um parêntese para dizer o seguinte os meus livros todos os meus livros traduzidos para fora da língua portuguesa foram todos apoiados pelas instituições portuguesas não Cabo Verdeanas aliás Cabo Verde nunca gastou um tostão com os meus livros nem sequer sabem que os livros são publicados no exterior devem ser por terem lido os livros foram todos na altura em que enfim eu penso que Portugal estava no tempo de vacas gordas financiou uma série de edições minhas eu mesmo ignorava essas coisas uma vez eu abri um livro eu vi apoiado pela biblioteca portanto espera lá eu não sabia disso fui ver os outros todos eram apoiados pelas instituições portuguesas mas uma vez no Brasil eu perguntei a um franque que era diretor da biblioteca portuguesa eu estranhei ver tantos livros de autores portugueses publicados no Brasil eu comentei isto com ele ele disse não isto sai-nos do bolso nós andamos a financiar edições de livros portugueses eu penso que se o Estado quer efetivamente ver ter eu estou nas casas do Estado português eu sou Cabo Verdeano portanto não estou a contar com isto e quando eu podia exigir isto do Estado de Cabo Verde mas eu penso que o Estado português se quer de facto divulgar a literatura portuguesa teria que digamos dispor-se a financiar essas publicações Antes de passar ao José Eduardo Água Luz a referir que não surgiu aqui ainda nenhuma pergunta de quem nos está a ver mas há vários comentários há aqui alguém que nos está que achou importante que lembrássemos a influência árabe na língua portuguesa também há situações por estarmos a ter esta discussão onde todos os continentes podem estar a falar como cada um lida com a língua portuguesa e eu gostava de pegar numa palavra que a Olinda referiu há pouco que é a palavra diáspora de facto a língua portuguesa parece uma língua diáspora os falantes de língua portuguesa vivem em países que são países de imigração quase todos sem exceção ou todos sem exceção a língua é falada depois por muitas comunidades em todo o mundo e pegando nesta ideia da diáspora de estarmos além destes continentes também estarmos em quase em cuidados em muitos países espalhados por todos os continentes até que ponto é que isto pode de alguma maneira ajudar a furar essa tal periferia literária e até que ponto é que uma celebração que é uma celebração à partida formal que tem pretensões que são mais do que formais pode ajudar de facto a quem escreve em língua portuguesa o tal mas que o Germano há pouco sublinhava tens algumas respostas para isto Eduardo eu não te ouvi uma parte mas ok acho que entendi deixe-me só em relação ao que o Germano disse há pouco é preciso reconhecer que Portugal tem tido uma excelente política de apoio à edição ou seja Portugal realmente apoia as traduções tem apoiado e é uma política quando eu digo excelente é excelente mesmo quer dizer poucos países no mundo têm uma política de apoio à tradução tão boa quanto Portugal tem e isso implica Portugal tem apoiado também os autores africanos e não sei se brasileiros mas brasileiros creio que menos agora eu acho que essa política devia ser a medida de países claro à medida de cada país porque há países com menos possibilidades como cabe-ver mas esses países também têm menos escritores para apoiar então é possível sim é possível criar políticas de apoio à tradução de apoio à edição etc o Brasil infelizmente neste momento não tem nada se tiver é contra aí é contra se governo tudo que tem é contra então se deseja ocorrer é contra tenho até medo do que vai acontecer com o prémio Camões porque o Brasil pode tem essa possibilidade espero que eles não descobram isso é o governo brasileiro que nomeia os membros do júri portanto a partir daí pode se o fizerem pode ser um desastre enfim era bom que o Cabo Verde entrasse também porque o Cabo Verde pode entrar era bom que a Angola também entrasse porque infelizmente os países africanos até agora não o fizeram mas estes países podem entrar podem apoiar o prémio Camões também e nomear os seus próprios jurados sem esperar que esses jurados sejam nomeados por Portugal ou pelo Brasil enfim adiante o que eu quero dizer é que realmente a política Portugal tem uma boa política de apoio à edição e essa política podia ser seguida e devia ser seguida pelos outros países devíamos aprender com Portugal de resto eu não sei eu sou mais otimista acho que para para a dimensão das literaturas em língua portuguesa não estamos tão mal representados no mundo não hoje já estivemos mal mas hoje não hoje vai-se uma boa livraria em Inglaterra ou em França e encontram-se autores de língua portuguesa o que não acontecia há 15 ou 20 anos onde eram sempre os mesmos havia um ou dois e agora não agora há uma diversidade grande e sobretudo de autores portugueses porque Portugal realmente também está numa fase muito boa em termos literários então acho que não acho que estamos bem para aquilo para a dimensão do que é as literaturas língua portuguesa as literaturas não estão mal representadas no mundo não estão mas podem evidentemente pode melhorar-se esse apoio é sempre relativo porque um autor pode ter esse apoio para a edição o livro chega ao mercado e não o vende na mesma depois os livros eu sempre digo os livros são entidades caprichosas nunca se sabe se um livro vai vender ou não nunca sabemos é o melhor dos livros é isso é que não sabemos e portanto haver esse apoio não significa que depois desse autor venha a ser conhecido mas enfim ao menos há essa possibilidade existe temos menos de 5 minutos até ao fim da sessão eu gostava que cada um de vós se quiser acrescentar uma ideia que seja muito breve mas para já há aqui uma pergunta uma primeira pergunta do Gabriel Santiago porque é que existe atualmente porque é que existe atualmente tantos países a querer ser membros da Cplp eu não sei se algum de vós tem resposta para isto acho que eu não sei disso sequer não tenho conhecimento disso também não mas acho que já isto demais acho que a Guiné Equatorial não devia ter entrado então pronto porque realmente não falam eu estou de acordo contigo acho que também não devia ter entrado eu penso que a pessoa que fez a pergunta está a ser muito relativa muitos países não sei talvez países que a pessoa deve estar a pensar em caso de Guiné Equatorial por exemplo que seja um país de língua espanhola e a interessar-se não é mas são muitos países no mundo quando a pessoa diz muitos menos de cinco não são muitos quando estamos a falar de países no mundo eu até fico satisfeito de sermos um clube restrito não é um clube de acesso não é qualquer pessoa que entra tem que preencher requisitos o Ricardo posso contar só uma história muito rápida e despeço-me já eu sou péssima em histórias e posso estar a enganar mas eu lembro eu acho que foi acho que eu vi contar esta história e acho que foi o Sanchel que uma vez terá dito quando vieram propor um corte orçamental na cultura isto a propósito do que o Eduardo de Água Lusa e o Germano falaram dos apoios estatais e então vieram propor ao Sanchel um corte na cultura ao que ele respondeu então não estou a perceber qual é a ideia porque é que ganhamos a guerra portanto era a história que eu vos queria contar aqui outra pergunta a segunda pergunta do Ricardo Luís até ele que a faz desta maneira acham mal a influência excessiva que o português do Brasil tem em Portugal nos jovens por ser mais usada na internet os jovens já utilizam mais vocabulário brasileiro e esquecem o europeu são perguntas e afirmações do Ricardo Luís isso é muito engraçado por exemplo durante 10 anos dei aulas de português na Suíça e e os meus alunos diziam-me sempre a professora é de um país africano mas fale-nos em português do seu país ou fale-nos em português do Brasil não gostavam quando eu falava em português de Portugal diziam que o português de Portugal era uma língua uma língua mais dura então achavam muita graça porque nós demos o Gato Marilhado e a Andorinha assim há uma história de amor e eu disse pronto então aqui abre-se uma exceção e nós falámos com sotaque do português do Brasil e foi uma autêntica é engraçado que eu acho que a sonoridade perante os jovens tem muita influência e dava-se conta eles estavam mais mais atentos achavam muita graça à história não só pela história mas pela sonoridade da língua e o mesmo se passa por um tempo com o nosso português falado em São Tomé com o nosso português criolizado quando nós estamos a falar o nosso nós lá chamamos dialeto mas mesclado com o português é muito mais giro do que o português português mesmo e eu gosto imenso nas minhas obras escritas em língua portuguesa é claro de meter a língua materna acho muito bonito quando eu digo ah eu gosto de viver no abô e as pessoas perguntam mas o que é o abô o abô é uma palavra do nosso crioulo mas que vem portanto a base lexical é o português vem do bosque do bosque é o mato cerrado eu gosto de viver no abô numa casa de vá plegar eu estou só a falar português porque vá plegar vá plegar era aquilo que os portugueses diziam aos seus escravos aos seus contratados toma lá estas tábuas e vai pregar portanto é uma casa de madeira e quando eu digo uma casa de vá plegar é uma casa de tábuas portanto eu estou por utilizar a língua portuguesa como os seus foliados que são lindíssimos na língua materna obrigada a Linda que é uma riqueza também da língua portuguesa os caminhos que ela abriu nas outras línguas no caso dos criados acho que temos mesmo que terminar só muito brevemente pedir se alguém tem uma ideia muito rápida gostasse aqui de acrescentar ou de ver discutido ou de ver tratada só uma coisa desculpa pode falar pronto só para reforçar isso desse reconhecimento da língua portuguesa pela Unesco não vamos esquecer que a Unesco é uma das principais agências das Nações Unidas portanto a Unesco tem a idade da própria Nações Unidas que também foi foi fundada no mesmo ano que as Nações Unidas com um mês de diferença portanto o que é que é a preocupação da Unesco é educação ciência e cultura então isso para dizer que os estados agora os estados da língua portuguesa a comunidade lusófona tem uma grande responsabilidade que é não só continuar a definir a língua portuguesa mas fazer com que a língua portuguesa seja uma língua falada entendida e bem interpretada pelos habitantes desses países porque esse número é ilusório no caso do meu país quando se diz 260 milhões de pessoas falam português no meu país vai falhar muito se formos rigorosos porque ali a porcentagem que fala português é mesmo muito mínima então é essa responsabilidade que todos os estados devem ter e em contrapartida darem à Unesco também esta parte de incentivar melhor o estudo da língua portuguesa e para pôr as pessoas a falarem a compreenderem porque aquela vertente de comunicação para mim é menos importante mas a vertente de instrumento de conhecimento a língua é um instrumento também de conhecimento quem sabe o português bem vai ter mais possibilidade de ter um mundo melhor porque vai conhecer melhor vai ter mais livros para ler e também para nós escritores quanto mais pessoas interessarem no português e saberem ler e interpretar mais vão interessar nos livros e vamos ganhar com isso António queria acrescentar alguma coisa aqui era bem nessa linha porque assim desses 260 milhões os 200 milhões dos quais eu faço parte não leem Fernando Pessoa não leem Camões não leem Germano Almeida são pessoas que estão excluídas dessa riqueza da literatura brasileira então quer dizer claro que é importante a gente ter uma ajuda do Estado para divulgar os livros de língua portuguesa no estrangeiro mas no Brasil a gente vive uma coisa muito mais dramática que as pessoas no Brasil não são alfabetizadas então são pessoas que estão excluídas da beleza da literatura não da língua porque na língua todo mundo está não precisa escrever para estar na língua mas da literatura brasileira então eu acho que isso tem a ver com uma certa pobreza da literatura brasileira atual você tem um país de 200 milhões e você tem 200 mil pessoas que que tem uma educação capaz de transformá-los em escritores e tal então acho que a coisa mais urgente a ser feita pela língua portuguesa hoje é alfabetizar as pessoas alfabetizar as pessoas básico do básico do básico e no Brasil a gente não tem isso sem dúvida quero agradecer a todos a Ana ao António ao Flaviano ao Germano ao José Eduardo ao Alinda quero agradecer a quem teve esta iniciativa isto é só um princípio de conversa como já se percebeu há muitos temas que podem ser tratados aqui de maneira mais aprofundada cada um deles lembrar que às cinco e meia vai haver outra sessão e a mesa tem como tema literatura e reconstrução boa tarde e obrigada a todos obrigado muito bem prazer em estar com vocês